Eu gostaria muito, muito que você viesse a público e visse esses lances e explicasse, para eu poder aprender o que são as regras do futebol, se são pêndulos ou não, isso aí. Porque realmente ter a máquina, no caso o VAR, e não usar, é demais, ou usar errado. E a gente tem visto aí muitos erros, infelizmente, infelizmente, que o VAR não tem chamado o árbitro de campo, e muitas vezes quando chama, ele vai lá e a gente tem visto aí as decisões. Então vamos procurar, a gente está aqui sempre para aprender, estou aqui sempre defendendo a arbitragem, mas também eu não vou ficar calado quando vejo o meu clube, ou vejo outros lances aí parecidos com o que acontece com o meu time. Lá é pênalti e aqui não é pênalti. Bom, alguma coisa tem que ser feita, né? Eu não gosto, volto a repetir, a falar de arbitragem, é a primeira vez que eu estou falando. E eu espero que seja a última. E quarta-feira nós temos mais uma decisão aqui. Eu não quero ser beneficiado, eu não quero. Eu quero que o VAR, no momento que tem um lance decisivo, que chame o VAR. Hoje estava 0x0 o jogo. Está lá, puxa, mostra, em câmera lenta, mostra tudo o que é lance, o adversário puxando a camisa do Bitello dentro da área. Se puxar a camisa não é falta, é falta só fora da área, dentro da área não é, a pergunta que fica é, por que o VAR não chamou? O árbitro não é obrigado a ver tudo no campo, não é obrigado a ver tudo. Agora, por que não chamou? Deixa a decisão para o árbitro. Aí não dá, né? Aí fica difícil. Os gols que eu fui cobrar da assistente dele hoje, o primeiro gol do Botafogo, eu até cobrei dela, falei, olha, eu achei foto no Bruno, não cobrei assim, mas mesmo assim eu já peço desculpa. Não foi nada, foi o gol, foi legítimo. E aí?